São oito horas. Está no lado o Jornal da Ponte, o Paulo Henrique Morim. Boa noite, tudo bem? Nós vamos começar com a reação do governo brasileiro à crise. Há onze dias da eleição, o presidente Fernando Henrique adverte o país que vai tomar medidas duras. Pela primeira vez, admite aumentar impostos e recorrer ao Fundo Monetário Internacional. Antes, vai antecipar as medidas que seriam exigidas no programa do FMI. Num discurso de vinte minutos, hoje no Itamaraty, o presidente defendeu a reforma da Constituição e cortes nos gastos. O prejuízo tem de parar. O Estado tem de caber dentro dos recursos que a sociedade lhe dá e tem que utilizá-los da melhor forma possível. Aumentar os impostos. Se não formos capazes de reduzir as despesas na velocidade e volume necessários, como estamos propondo, talvez sejamos obrigados a uma discussão aberta sobre o aumento de impostos. Ir ao FMI. Não temos e não teremos medo de tratar de nossos ajustes com abertura em relação ao mundo. Dialogar intensamente com parceiros e com as instituições internacionais, como o Fundo Monetário, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o BIS. Se for do interesse do país, o entendimento com as instituições, o faremos. O alerta. E é meu dever apresentar ao povo brasileiro uma visão sobre o que precisa ser feito. Há uma condição fundamental para qualquer plano de governo, para qualquer candidato que vença as eleições, se de fato quisermos afastar as sombras sobre o nosso futuro. Por que o presidente Fernando Henrique decidiu fazer esse discurso pouco antes da eleição? Eu vou começar agora com a repórter Maíla de Martino, em Brasília. Boa noite, Maíla. Maíla, esse discurso tem a ver alguma coisa com a última oscilação das pesquisas? Bom, segundo o presidente, faz 18 dias, desde o auge da crise, que ele e o ministro da Fazenda, Pedro Malan, decidiram sobre a necessidade de avisar a população de que medidas duras virão. Mas o presidente disse ter ficado com medo de que anunciar dias piores, no meio da turbulência econômica, só deixasse o mercado ainda mais nervoso. Essa semana, o presidente avaliou que a situação está mais calma e, por isso, decidiu fazer o discurso que foi escrito pelo ministro da Fazenda, Pedro Malan. E esse discurso tem alguma coisa a ver com a viagem do ministro Malan a Washington já a partir do fim de semana? Tem sim. Foi um alerta à população, mas também foi um discurso para o mercado. E para o mercado externo, inclusive. O presidente disse que esse discurso de hoje, o ministro Pedro Malan vai levar na bagagem, nas conversas de empréstimos com a comunidade financeira internacional, já se antecipando as tradicionais exigências do FMI. Agora, no comitê do presidente Fernando Henrique, o que é que os amigos do presidente Fernando Henrique acham desse discurso de hoje? Bom, os pesquisadores avaliaram que o impacto de anunciar medidas duras nas vésperas da eleição não vai ser nenhum entre a massa do eleitorado. Eles acham que essa parte do eleitorado, que tem mais dificuldade de acesso à informação, se deixa levar muito pelo clima do momento. E segundo os amigos e colaboradores do presidente, os ventos estão a favor de Fernando Henrique. Paulo Henrique. Obrigado, Maíla. Uma boa noite. O presidente Fernando Henrique recebeu hoje uma carta, já traduzida pelo Itamaraty, do chanceler da Alemanha, Helmut Kohl. Kohl apoia as medidas que o governo tomou para defender o real, especialmente as que procuram reduzir o déficit. Kohl diz que a Alemanha vai ajudar o Brasil a enfrentar os problemas. Hoje se discutem, na verdade, duas maneiras de montar um esquema de ajuda internacional ao Brasil. Um fundo de contingência com o dinheiro dos países ricos e um programa tradicional com o Fundo Monetário Internacional.